Olá pessoal, me chamo Daniele, sou aluna do curso de Jovem Aprendiz aqui da CETREI e venho convidar a todos vocês a participar da nossa campanha solidária que nós alunos, junto das professoras, estamos organizando para uma entrega no Largo ao Pastor de Vagaci em Boa Vista do Buricá. Nesta arrecadação pedimos então alimentos não perecíveis que podem ser depositados nas caixas que encontram-se em cada empresa que o aprendiz atua ou também um pequeno valor em dinheiro que cada um tiver disponibilidade para a doação para comprar um doce para as crianças no dia que a gente for lá fazer a visita. Essa visita acontecerá no dia 2 de dezembro, onde haverá brincadeiras, levaremos lanches, uma confraternização com as crianças. Para você que quer ajudar então, aqui na CETREI a caixa está disponível na entrada próxima à tesouraria. Olá, eu me chamo Bianca Wolfert, eu sou jovem aprendiz na empresa AgroSol. A empresa AgroSol, juntamente com o jovem aprendiz, está participando de uma campanha de recadação de alimentos não perecíveis. A campanha tem como data de término dia 27 do mês de novembro e a entrega dos donativos acontecerá no dia 2 de dezembro. Eu peço ajuda e colaboração de todos para que nós consigamos tornar o Natal dessas crianças mais felizes. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Lucas e eu sou o jovem aprendiz da empresa Tarumã. Bom, por que eu estou aqui hoje? Eu vim aqui com o principal objetivo de mostrar para você a campanha social que nós, alunos do jovem aprendiz, junto com as nossas empresas, estamos realizando em prol do Lar Bom Pastor de Bagaci. Bom, a minha empresa que é a Tarumã, nos períodos de 4 a 27 de novembro, foi colocada uma caixa onde você pode realizar a doação de alimentos não perecíveis, que no final desse período serão entregues ao ar com o Pastor de Bagaci e além dessa campanha que nós estamos realizando, será feito um dia especial com todas as crianças e lá vai ter várias brincadeiras divertidas como Papai Noel, alimentação, jogos e será um dia, digamos, inesquecível para as crianças. Então fica aqui o meu convite para você fazer a sua parte, não custa nada e para quem não sabe a localização da Tarumã, que fica na Avenida Santa Rosa, 597 e se você quiser deixar qualquer coisa, um quilo de arroz, um quilo de farinha, já vai estar ajudando e já vai ser de grande valor para aquelas crianças que estão precisando. Seria isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é P.S. Santana e eu sou jovem empreendiz da empresa Lactariz. Estou aqui hoje para falar da nobre causa que estamos desenvolvendo. Os jovens aprendizes de diversas empresas orientadas pelo pessoal da CETREM, em comunhão com as nossas empresas, estamos desenvolvendo um trabalho que é para ajudar as crianças do Lar Bom Pastor de Bagaci. Deixamos uma caixa de arrecadação na nossa empresa dos dias 4 a 27 de novembro, para que os alimentos arrecadados fossem distribuídos, então, no dia com as crianças. No dia 2 de dezembro estaremos promovendo um dia especial, onde promoveremos uma animação e um dia que com certeza deixará marcado não só para aquelas crianças, como para nós também. E aí, pois estaremos não só as ajudando, mas também nos engrandecendo no nosso conhecimento e na nossa trilha que é essa aprendizagem. Muito obrigado. Olá, meu nome é Elizabeth. Faço parte do programa Jovem Aprendiz da CETREM. Eu trabalho com o Jovem Aprendiz na empresa Lactalis. Viemos fazer um convite para a arrecadação de alimentos para o Lar Bom Pastor de Bagaci, onde tem caixas expostas nas empresas. Olá, meu nome é Luna. Sou Jovem Aprendiz na empresa Lactalis pela CETREM. Estou aqui para convidar vocês a colaborar com a arrecadação de alimentos em prol do Lar Bom Pastor. As caixas estão disponíveis nas empresas pelas quais estamos fazendo o programa Jovem Aprendiz até o dia 27 de novembro. Desejo a agradecima colaboração de todos. Olá, meu nome é Guilherme. Eu sou Jovem Aprendiz na empresa Lactalis pela CETREM, através do programa Jovem Aprendiz da CETREM. Estou convidando vocês para participar da arrecadação de alimentos não pedicíveis, que será entregue dia 2 para o Lar Bom Pastor. A nossa caixa de arrecadação da empresa fica na ANS 342, próximo ao Parque de Exposições, na agrê-agronegócio. A nossa caixa de arrecadação da empresa Lactalis pela CETREM. A nossa caixa de arrecadação da empresa Lactalis pela CETREM.